Ai, Jopapito, você tá falando do cara, sendo que você apoia o Gerard, o Gerard foi banido, seu desgraçado E outra, o Yuri, CEO da AGC, veio aqui, trocou ideia, falou, mano, a gente vai analisar esse caso Falei, pode analisar, analisa essa parada mesmo, se tiver cheatado, tem que se fuder E se fudeu, pronto, é isso que eu quero, você tá cheatado, você tem que se fuder também, AD Nossa, eu sei que tem muito hacker, mas mano, todos que eu pegar, eu vou gravar vídeo, mano O Overwatch não mostra o nick dos caras, o bom do vídeo é que mostra Mano, eu sou amigo do Gerard, sou Mas mano, ele já tomou, ele já se fuder Porque ele cheatou, ele não pode mais jogar um campeonato na AGC, mano Entendeu, esses caras tão solta, velho, tem que ficar esses caras também, entendeu Fala, Joppa Pinto, meu, belezinha, galera, é impressionante, né, meu A gente joga, a gente faz Overwatch, a gente analisa a demo e tudo mais E aí, mano, sempre tem uns caras que vem pra live pra hatear, encher o saco Galera, vocês acreditam, se eu dizer pra vocês que eu tenho um hater Que mano, o cara me odeia porque eu defendi o meu amigo Os caras me odeiam porque eu defendi o Jean, que é meu amigo E ele tinha me falado que ele não tinha cheatado, mano Hein, mano, é, é, pra você que tem ódio no seu coraçãozinho, cuidado, tá Cuidado que, mano, ódio, essas paradas aí, mano, dá doença Daqui a pouco você vai ficar velho, vai ter umas doenças aí, mano Ficar guardando rancor, mano Porque, velho, na moral, mano, eu ainda tenho essa opinião, cara Você cheatou, você errou, beleza Esse cheat acaba no jogo, mano Não é porque você cheatou que eu vou sair na rua e vou te encher de porrada, entendeu, mano Então, pra você que é hater, continuar com essa opinião Minha opinião não mudou, não vai mudar com seu ódio E eu vou continuar fazendo a minha parte Eu acho que o Jean já teve a punição dele, já foi banido E todos os hackers e cheaters que eu encontrar Eu vou continuar reportando e fazendo a minha parte Pra tentar melhorar o CSGO Eu acho que é assim que a gente melhora Você, hater, você não vai melhorar o CSGO me xingando Entrando na minha live e falando que eu sou defensor do Jean Hard Parece ser meio óbvio, mas eu tenho que falar pra você, hater O Jean foi apenas um, tá Pode ter certeza que existem milhares de outros Ontem mesmo na live a galera falou que estão vendendo cheats aí no mercado livre É muito fácil Então, enquanto você tá gastando a sua energia Entrando na minha live, me xingando Falando que eu sou defensor de hackers Que eu sou um lixo Que o CSGO é uma merda Se você quer realmente que o jogo melhore Cobre a Valve Mande e-mail pros caras Mande Twitter pra eles Entendeu Pare de pagar skins Deixa os caras um pouquinho no preju Entendeu Usa essa energia Porque realmente vai fazer diferença Então ao invés de ficar na minha live enchendo meu saco Enquanto que eu Tô fazendo a minha parte Eu tô reportando os caras Se eu tô numa live Gastando a minha energia Pra reportar os caras e limpar os hackers Eu tô ajudando Muito mais o CSGO do que você Que tá gastando seu tempo Crucificando um cara que já foi banido Eu vou continuar analisando as demos Vou continuar reportando E essas pessoas que estão usando cheat E não foram banidas Eu vou fazer de tudo pra ser banida sim Eu vou continuar fazendo a minha parte Beleza Então só segue aí galera Vamo que vamo Marca, marca Marca, marca Marca, marca Que isso velho Quem que entra meio mirado pra janela velho Tô puto mano Maluco Ninguém entra meio mirado pra janela velho Bom, começando aqui FRK Vamos ver se O cara está agitado ou não Galerinha Movimentação dele estranha Não consegue levantar Não consegue pular no murinho Não ruxa Puxa tá Nossa Mano Cês viram isso galera Cês viram isso A mira cravando Não puxa Hein Cadê os filhas da mãe Que estavam falando Que esse cara não estava cheatado Que era Tamo telando Mano Só na primeira Só na primeira A enlocada Que esse maluco deu Já Vou até voltar Só olha isso daqui Olha Olha O triggerzão Detectado Esse merda Me explica Isso Me explica Isso O maluco tá olhando pro Olof E do nada Olha pra cabeça Dos puxa Me explica Isso Véio Hã Ah Tá bom Tá bom Esse cara é horrível Esse cara é horrível Prepara o banho SD Prepara o vídeo aí Que daqui a pouco vai chegar Ó Todo mundo saiu Olha só como que esse maluco tá abrindo Olha só como esse maluco tá abrindo Olof Olha 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 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá muito enlocado Tá muito enlocado Velho Nossa Chitadaço Velho Chitadaço Velho Olha lá Olha lá Já olhou o VT Olha lá Olha lá Olha lá O cara tá uma bang E não fica bangado Olha lá Ele tá uma bang E não fica bangado Nossa Você é muito ruim FFK Se mata Se mata Cadê os moleque Pra falar que a gente tá chorando Quero ver Cadê mano Cadê os caras lá Que era do TS Cadê mano Cadê Olha lá Olha lá Olha lá Cravado Não puxa Nossa Que canalista Olha aí Olha Os caras Nossa Mano do céu Esse mal não sabe disfarçar Esse mal não sabe disfarçar Olha lá Olha lá Ele não fica bangado Ele não fica bangado Olha lá Nossa senhora Tá muito excitado Tá muito excitado Tá muito excitado Não é pouco não Passando a cal Isso aí Olha lá Olha lá Nossa E esse pre-fire Nossa 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 Olha lá Olha lá Olha lá O cara rushando Olha lá Olha lá Vai pegar o VT no shield Vai pegar o VT no shield Olha lá Olha lá Não sabe nem disfarçar Mano Não sabe nem disfarçar Olha lá Nossa Velho Vai direto pro VT Ainda matou na faquinha Nossa senhora Nossa É a in E o uou Galera É o uou e a in Olha lá Olha lá Olha lá Nossa Olha os list que a gente pega no global Gente Olha os list que a gente pega no global Não dá pra ganhar de um cara desses galera E ainda fiquei estressado com o meu time Foda que eu acho que não tinha só um estado Gente Nossa Cara não fica cego Mano Os caras esquecem de fingir que eles estão bangados Mano Os caras esquecem Vou vomitar mano assistindo esse cara E ainda escreveu no chat Me chamou de lixo Falou que não tava cheatado Era choro Vocês viram de novo? Olha a mira dele entrando no puxa Olha a mira dele entrando no puxa Gente Nossa Tipo Eu vou ver mais um pouquinho galera Mas já tenho certeza que é wall e a in Só pela movimentação Por não ficar bangado Ai gente O problema gente O problema gente É que o cara Ele chita E ele escreve no chat Ainda que não tá cheatado Tá ligado? Cadê aquele canais da zoeira lá? Cadê aqueles canais da zoeira lá? Você vai ver esse vídeo aqui E ó AD Você vai ver esse vídeo aqui Tomara que você tome um pouquinho de vergonha Cara Porque gente como você Pra conseguir ganhar dos outros Você precisa usar um programinha Velho Você não Mano Pelo amor de Deus Mano Você perde o seu tempo Sabendo que você tá trapaceando Você digita no chat Ainda falando que você não tá Você quer enganar quem mano? Você tá enganando você mesmo Velho E você tá fodendo os seus amigos AD Porque eu vou dar uma olhada nesse capo aqui também Se você tiver vendo esse vídeo depois Mano Porra velho Para de usar isso cara Ai Jopapito Você tá falando do cara Sendo que você apoia o Gerard O Gerard foi banido Seu desgraçado Se não tivesse sido banido A gente ia fazer de tudo Pra banir o cara também E outra O Yuri CEO da AGC Veio aqui Trocou ideia Falou mano A gente vai analisar esse caso Falei pode analisar Analisa essa parada mesmo Se tiver cheatado Tem que se fuder E se fudeu Pronto É isso que eu quero Você tá cheatado Você tem que se fuder Também AD Nossa Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Nossa O cara tem certeza Que eu tô fundo Velho O cara tem certeza Que eu tô fundo Velho Ai galerinha Entendeu gente Então mano Por favor Se vocês não apoiam Do jeito que eu falei Calma galera Não tem que denunciar o Gerard Agora Espera vir as demos Tudo bem Você tem a sua opinião galera Mas eu tô fazendo a minha parte Mano O cara é cheater Tem que se fuder O Gerard Cheitou Tinha que se fuder E se fudeu Pronto É isso É isso que eu quero Eu quero fuder esses caras Entendeu Agora Depois que tomou ban Tamo junto meu amigo Se passar na rua Chegar pra mim Hoje é papito Fui eu que tava cheatado Foi mal Mano Sem ressentimentos Não guardo rancor Mas eu quero te fuder Se você tá cheatando Eu quero te fuder Depois que eu te fudi Pronto Chega mano Acabou no cheat Acabou Mano Se fudeu pronto Eu não vou ficar te condenando É esse é o ponto Entendeu E é isso aí papito meu Me ajuda a reportar esses caras E não se esqueça Que tá rolando O sorteio De 3.500 reais Em skins da DG Store Galera Vai ser sorteio Praticamente quase todo dia Então se inscreve aí Que um dos sorteios Uma das facas Vai ser sorteada No canal de lives Do Japapito Demorou? É nóis papito Beijo e tchau Mua